E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje estaremos resolvendo a questão 142 do Enem de 2014. A taxa de fecundidade é um indicador que expressa a condição reprodutiva média das mulheres de uma região e é importante para uma análise da dinâmica demográfica dessa região. A tabela apresenta os dados obtidos pelo censo de 2000 a 2010, feitos pelo IBGE, com relação à taxa de fecundidade no Brasil. Suponha que a variação percentual relativa na taxa de fecundidade no período de 2000 a 2010 se repita no período de 2010 a 2020. Nesse caso, em 2020, a taxa de fecundidade no Brasil estará mais próxima a D. Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual que vai ser a taxa de fecundidade em 2020. Então a gente tem aqui, gurizada, basicamente um exercício de porcentagem e de regra de 3, onde a gente vai precisar descobrir qual que é a taxa no ano de 2020. Então como que eu faço isso? Se liga na dica, ele me diz que a variação de 2000 a 2010 vai ser a mesma de 2010 a 2020. Então o que eu faço? Eu descubro qual que é essa variação aí de 2000 a 2010 e basicamente eu faço esse mesmo acréscimo de 2010 a 2020. Então a gente tem várias formas de resolver isso. Como eu mencionei para vocês, pode ser feito por regra de 3, por porcentagem e de diversas formas. Qual a forma que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a regra de 3. Então vamos lá. Como que eu faço isso? Eu sei que o 2,38, sei que o 2,38, ele é meu valor inicial. Então ele é o meu 100%. E o que eu sei? Eu sei que o 1,90 é meu valor final, porque reduziu. Então isso aqui vai ser x por 100. O que eu faço? Eu vou ter que x é igual a 1,9 que multiplica 100 e divide por 2,38. Certo? Então é basicamente isso. Só que o que acontece? Esse 100 aqui eu não preciso. Por que eu não preciso? Porque basicamente isso aqui vai me dar em porcentagem. Esse aqui é o meu valor decimal. Então isso aqui, o 100, ele só vai me dar um valor em porcentagem. O que eu vou fazer? Se liga na dica, eu vou pegar esse valor decimal, que é o valor de variação, e eu vou aplicar neste valor aqui. Quando eu faço a multiplicação desse cara com esse cara, eu vou ter justamente a nova taxa. Por que? Esse cara aqui é a variação. Então o que eu vou ter? Eu vou ter que a nova taxa vai ser igual a 1,9, que é o valor final, aplicado à variação, que é 1,9 sobre 2,38. Fazendo essa multiplicação, 1,9 vezes 1,9 dividido por 2,38, você vai ter aproximadamente 1,51 e alguma coisa. Como você quer saber mais próxima a D, então a gente sabe que a mais próxima é justamente a alternativa C. Então é isso, gurizada. O exercício aí que envolve porcentagem, regra de 3 e muito mais. Qualquer dúvida que você tiver alguma coisa que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder o vídeo, nenhuma dica, nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.